E aí pessoal, beleza? Mais uma Dicabilidade de Diablo IMMORTAL. Então hoje eu vou tentar pegar aquelas geas faltantes e... Aí depois eu vejo o que eu faço a mais, né? Tô comendo uns Cebolitos. Vamos pegar os prêmios diários. Se eu ver se eu coletar. Eu vou fazer o... Esse aqui. Tem que fazer todo dia. Pra ver se pega uma joia. Você tem que abrir aqui os baús. Pra pegar essa última joia aqui. Entendeu? Os baús no Sacrário de Ibn Fahd. Então você tem que fazer essa bosta de missão. Fora que de quebra você vai upando, né? Então vamos lá. Venham, venham, venham. Yeah, yeah. Nessa 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 Nada de joias Nessa 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 Não deu Pô, antigamente Dava pra abrir todos os baús, cara O jogo tá Tamo pirando Eu abri a todos Dessa sala Vamos ver se eu consigo Pôr alguma bosta Não dá Também não Não dá Propanada Será que eu faço? Caçada Eu vou fazer uma caçada Zoltun Aproveito pra pegar Um dos cristais Que tá Nessa biblioteca Smith Oh Oh Yeah Desplode Diz 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 O que é isso? Vai vir um boss Siga No O que é isso? 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 Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?, E aí Oh, yeah Cadê os papéis, papéis, papéis Papeles, papeles No tiene papeles Depois eu volto Papeles 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 Cara, será que eu perdi o uso? Aeee! Eu pei um level! Pô velho! Mate o guardião do covil! E lá, vamos nós! Oh curucudos, vai sozinho não! Aê! Vamo junto ai os seus merdas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh yeah! É! Só isso! Nível 2! Vamos lá! 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 Oh, 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 vai explodir Oh, yeah Caralho, quantos monstros aí Caralho, quantos monstros Caralho, quantos monstros Caralho, quantos monstros Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué. Que boss é esse? Por que ele te transportou pra cá? Vou sair. Ai, que fã. Tchau, tchau. Oh, yeah. O que é esse? Tchau, tchau. Oh, yeah. Man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Gratitude. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eu não acho que é isso. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, yeah. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É trabalhoso fazer esse golem. Mano, dá licença, dá licença. Não, 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 não. Vamos lá. Deixa eu só detectar aqui o item. Olha. Olha. O que mais? Olha. Bom, consegui três itens bons, cara. O que você precisa, amigo? Você faz a luta, eu faz a luta. Ei, bom ver você. O que você precisa, amigo? Tchau, tchau. 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 Cara, hoje eu tentei pegar o Golem e o Hydra, mas... Que saco, velho. É um saco. É bem difícil abrir. É bem difícil abrir. Tchau, tchau. 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 bom vou dar uma finalizada aqui na gameplay fez que hoje dava, fez que era fácil pegar gole, mas é bem ferrado hoje eu tô bem cansado gente, então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay deixa aquele like, compartilhe e se inscreva no canal valeu